Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, desta vez um Electrolux, quatro bocas, que estava acontecendo com esse fogão. Tanto o forno quanto as quatro bocas estavam desreguladas porque o fogão veio de São Paulo e era gás natural. Aí teve que fazer, teve que ser feita a conversão. Agora a conversão já está feita, aquele último lá da esquerda não ficou muito bom, ficou grande ainda. E o forno também não ficou do jeito que eu queria. Mas depois eu dei mais uma arrumada, mais uma regulada para poder chegar na posição certa. A criancinha estava chorando, acho que era sono. Mas aí deu certo, graças a Deus, de arrumar a parte do forno. Que agora vocês vão ver como o forno ficou, ficou melhor. O regulador está certo, o regulador de um quilo, está vendo? O regulador de um quilo, mas o regulador estava correto, era novo até. Aí ficou assim o forno, ficou um forno muito bom. Que é a capacidade do fogão. Cada fogão, como eu expliquei para a cliente, tem a sua capacidade. E ficou todas as quatro bocas reguladas. Estava muito grande e empretejando as panelas. Porque estava desregulado, porque estava com os ejetores muito abertos. Então trocou o ejetor, regulou direitinho. Ficou o fogo todo azulzinho. Como eu disse, o regulador é novo. Tá bom? Mais um serviço então para vocês aí. Da fogão esmaringá. Água. Mais um fogão, mais um cliente atendido. Mais um fogão é realizado a manutenção aí. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal. E até o próximo vídeo. Tchau.